Minha gente, olhe para essa vasilha, essa vasilha eu achei ela ali, estava passando e achei ela jogada, estava cheio de água aqui dentro, sei lá. Aí eu joguei fora e trouxe ela para me fazer um teste num produto que eu comprei para ver se esse produto é bom. Olha, olha a situação dessa vasilha, é aquela crosta, a pessoa usou, aí fez rebolho e ela já é bastante velha, não tem mais nem o bicho, tudo quebrado. Aí eu dei vontade de eu trazer, eu digo, vou levar e vou fazer um teste. Já estou até com um saquinho aqui na mão, porque eu estou sem luva, né? Aí o produto é esse daqui, ó. Aí eu vou aplicar nela e vou deixar passar alguns minutinhos e a gente vai testar. Será que eu vou conseguir, minha gente, deixar essa vasilha toda assim, assim? Vamos ver, né? Minha gente, lembrando que esse produto aqui, ele é altamente perigoso, né? Corrosivo, ele tem que usar ele com luva, por isso que eu estou com esse plástico. Não tenho luva no momento, mas eu vou passar com o plástico. Certo? Ó, ele é assim, ó, ele vem com um pincelzinho já. Aí eu vou passar aqui nela todinha e deixar ela de molho pra ver se vai sair ou não, né? Vou passar aqui nela todinha. Aí eu vou deixar alguns minutinhos, que também não pode deixar muito tempo, porque senão ele vai corroer todo o alumínio. Porque você sabe que o alumínio é frágil, né? Então não pode passar aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que está, ó, a crosta. Aí eu vou passear os dedos, minha filha, não pode não, pelo amor de Deus. Ó, ele é muito perigoso, minha filha, você tem que provar. Porque ele é pra limpar grelhas de forno, essas coisas. Aí eu vou testar aqui pra ver. Aí eu vou deixar aqui de molho, passar um pedaço, daqui a pouco eu volto com vocês. Olha só, minha gente, olha, como é que já está. Vou botar aqui o saquinho novamente. E eu vou usar uma escovinha de aço. Eu acho que é aço isso daqui. Aí vamos ver, né? Como é que já está ficando, olha. Minha gente, e aí agora? Eu já peguei a escovinha e já fui passando e passando e passa a passa. E aí eu já estava... Meu Deus, aqui eu não vou conseguir. Que coisa suja, meu Deus. Mas vamos lá, vamos lá, né? Que a gente não pode desistir. Não pode jamais desistir. Já que eu trouxe, então tem que limpar, né? Aí, minha gente, já estava me dando assim. Eu já comecei a ver uma agulha no fio de tudo. Que eu disse, olha, está dando certo. Vai dar certo. Então, eu vou continuar. E aí comecei a despegar com o maior cuidado pra não furar meus dedos. Mas ainda quase que furo os dedos ainda com esses furos. Porque ela é de aço, então... Tem que ter muito cuidado com não furar os dedos. Então aí eu já fui passando mais uma vez. Aí eu já fui passando o produto novamente, a segunda vez a mão. E comecei a despegar, né? Essa escovinha, ela é maravilhosa. A bichinha trabalhou com força mesmo, né, minha gente? E aí, quando eu vi aí dentro, eu disse, meu Deus. Que vontade de repolar essa vizinha. Porque o trabalho que deu pra chegar até aqui não foi fácil, minha gente. Mas, vamos lá, né? Aí eu já estava passando a terceira demanda desse produto, minha gente. Porque pense que não estava fácil. Aí eu estava manuseando com a faca pra mim não poder pegar no produto. Porque se pegar, meu amigo, olha, é uma cor seira. Fica vermelha, é um ai ai ai, né, doutor? Então, vamos lá. Aí eu já tinha passado por dentro. Veja que ela cheia, criou uma espuma bem grossa. E aí, lá se vai eu, comecei a esfregar de novo. E a mão já estava doendo, a coluna também. E eu disse, meu Deus, me ajude que eu não aguento mais. E mais eu tenho que terminar. Aí, aí peguei a bucha com o bombrinho e passei. Mas, eu pensei que aí fosse a parte mais difícil. Mas, por incrível que pareça, não foi a parte mais fácil de limpar, né? Então, vamos lá, joga água aí. Olha aí, aquela bicha ficou bonita, menina. A bicha do que estava, ficou uma maravilha. Olha esse brilho, minha gente. Eita, a escovinha velha ficou toda arrupiada. Mas, é isso aí. E lá se vai eu passando a última vez, minha gente. Passando aí só o bombrinho com sabão. E ela ficou desse jeito, ficou assim. Poderia ter ficado melhor? Poderia. Mas, aí, eu já não aguentava mais a mão, não aguentava mais a coluna. Então, eu disse, não, ela vai ficar assim. Que ela já está maravilhosa desse jeito. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilham, comentem.